Genishin Azugawa é um dos caçadores de Onis que ingressaram no grupo na mesma época que Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e Kanao. Mas diferente deles, ele nunca conseguiu utilizar respirações, o que fez ele apelar para algo inimaginável para lutar contra os Onis. Mas recentemente, diante de um inimigo muito mais forte, ele acabou sucumbindo ao desespero e virou um Oni. Mas como isso aconteceu? Ele ainda é do bem? O Tanjiro vai ter que matar seu amigo? É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com uma teoria de como Genia consegue se transformar em Oni. Eu peguei ali vários dados do mangá e trouxe aqui para vocês tudo compiladinho. Mas esse aqui não é o primeiro vídeo falando de Demon Slayer aqui no canal. Se você quiser assistir os outros vídeos, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Genia Shinazugawa é o irmão mais novo do pilar Sanemi Shinazugawa, pelo menos o único irmão que sobrou. Assim como diversos outros caçadores, eles também têm um passado onde o Oni causou uma tragédia em sua família, e com isso eles acabaram órfãos. Só que no caso deles, foi ainda pior. No passado, sua própria mãe foi transformada em Oni, e como resultado disso, ela matou todos os seus outros irmãos, e deixou diversas cicatrizes nos dois. Como irmão mais velho, Sanemi teve que conter e matar sua própria mãe, para que ela não viesse a fazer mais nenhum mal. Após isso, os dois acabaram se separando, com Sanemi se tornando um pilar, e o Genia se tornando um caçador em busca do perdão e reconhecimento do seu irmão. Com isso em mente, ele nunca sucumbiria ao desejo de se tornar um Oni por vontade própria, ou para evitar sua morte pelos meios naturais. Se ele decidisse ir por esse caminho, seria só mais um Oni para o seu irmão matar, assim como foi com a sua mãe. Então ele não se tornou um Oni pelos métodos tradicionais, ou trair os caçadores de Oni, mas acabou recorrendo a uma característica especial do seu corpo para assim se tornar temporariamente um Oni, mas isso é reversível. O primeiro indício que o Genia tem algo especial está relacionado à sua composição física, já que na luta contra o Aizetsu, ele acabou sendo empalado em um ponto vital, e depois disso recebeu um corte fatal. Mas além de não morrer, ele ainda conseguiu revidar e continuar lutando até arrancar a cabeça do Oni. Essa ação nos mostra que ele tem uma composição física especial, capaz de ter seus pontos vitais percurados, ou sua barriga dilacerada, é que seus órgãos vão conseguir se manter ativos, e ele vai conseguir estancar o sangue para não morrer. Então esse aqui é o primeiro ponto que nos dá uma resposta do porquê ele consegue se transformar em Oni e não morrer. Ele acaba tendo um organismo especial. O segundo ponto está relacionado ao seu irmão, Sanemi Shinazugawa, e o seu sangue raro. Ele foi dito ser um Marete, uma pessoa cujo sangue tem um valor nutricional de 50 ou até 100 pessoas, dependendo do quão raro o seu sangue é. Sendo irmão do Sanemi, a gente pode inferir que o Genya também é um Marete por ter o mesmo sangue que ele. Mas não é certeza, já que na primeira temporada, um menino chamado Kyoshi foi raptado por ter esse sangue, mas seus irmãos não foram. Ou seja, não necessariamente que por uma pessoa ser Marete, sua família também vá ser, ou pelo menos tem um valor nutricional igual ao seu. De toda forma, por ser um Marete especial entre os outros, o Sanemi tem um sangue tão especial que deixa os Onis atordoados com o seu cheiro. Com isso, seus sentidos ficam bagunçados e ele pode matar os Onis. Coisa que a gente não viu no Genya. Todas as vezes que ele foi ferido, o seu sangue não deixou os inimigos atordoados. Então, mesmo que ele seja um Marete, o seu sangue não é tão forte quanto o do seu irmão. Essa característica é tão forte no Sanemi que acabou deixando o Lua Superior 1, Kokushibo, desnorteado no começo da batalha entre eles. Então é de se pensar que o Genya também possa ser um Marete, mesmo que em menor grau. Por isso, podemos pensar que além da sua composição física especial, seu sangue também é especial e raro, e por isso ele consegue comer e absorver carne de Oni. Um outro ponto que pode confirmar o ponto já citado está relacionado ao seu sobrenome. Nesse caso, a palavra Shinazugawa, que significa rio da imortalidade, o que pode nos dizer que todos dessa família têm uma composição corporal e sanguínea diferente de todos os outros. Então, mesmo que o Genya não seja um Marete especial ou um Maretão, podemos dizer que ele pode ser um Marete médio ou até um Maretinho. Se isso se confirmar, podemos ter uma resposta do porquê o Muzan ter transformado sua mãe em Oni. Em busca de conquistar o Sol, ele sempre vem transformando diversas pessoas com sangue especial em Onis. Então viu o potencial na mãe do Genya e acabou transformando ela em Oni para ver no que dá. Só que diferente do que ele pensava, ela acabou se transformando em um Oni mediano. E mesmo que ela tivesse uma composição especial ou um sangue especial, ainda assim se tornou mais um Oni qualquer, que nem era forte o suficiente para matar seus próprios filhos, ou acabou sendo morta por um deles. E se você quiser ter um sangue especial, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Demon Slayer aqui no canal e de vários outros animes que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Mas não ter se transformado em um Oni superior não torna os membros da família Shinazugawa ou o seu sangue menos especial. Afinal de contas, um deles acabou se tornando um Hashira ao usar o seu sangue, aliado às suas capacidades físicas para vencer um dos 12 Kizuki no início da sua jornada, ou até o Lua Superior 1 no final dela. E o outro acabou ganhando a capacidade de assimilar a carne de Oni e ganhar suas capacidades físicas. A resposta para como o Geni acabou se tornando um Oni vai ser revelada um pouco mais pra frente no anime. Mas o que foi dito no mangá é que ele pode usar a força das suas mandíbulas e seus órgãos digestivos especiais para se tornar um Oni temporariamente ao consumir carne de Oni. Não só isso, mas se ele comer a carne de um Oni forte, ele ganha uma regeneração e uma força muscular igual a dos Onis. Então mesmo sem talento físico algum ou sem conseguir usar as respirações, ele pode recorrer a essa ação desesperada para atingir o nível pilar. Um detalhe que foi dito e reforça que ele só consegue fazer isso muito provavelmente por ser da família Shinazugawa ou pelo sangue especial que eles têm, é que uma pessoa normal não poderia fazer isso. Se uma pessoa normal tentar comer ou digerir a carne de um Oni, ainda mais um Lua Superior, vai acabar morrendo. Mas ainda existe um outro ponto que pode ir contra o fato de ser algo relacionado ao sangue da sua família. Foi dito que esse é um talento único do Genia, o que significa que só ele conseguiria ou poderia fazer isso, porque só ele tem órgãos digestivos especiais para digerir carne de Oni, e qualquer outro caçador não conseguiria fazer o mesmo. Mas talento único também pode significar que além de ter um sangue e órgãos especiais, dentro dos caçadores de Oni, só ele foi corajoso o suficiente para recorrer a uma ação tão desesperada. O próprio Kokushibo fala que no passado, outros também usaram dessa mesma artimanha para conseguir força o suficiente para lutar contra os Onis. Quem sabe não são ancestrais da família Shinazugawa que fizeram isso no passado, e foi por esse motivo que o Genia descobriu que tinha essa capacidade, e isso responde como ele descobriu que tinha essa capacidade. Mas uma coisa é certa, o único doido suficiente para fazer isso atualmente foi o Genia, mas isso não significa que seu irmão Sanemi, por exemplo, não tenha essa capacidade, ainda mais sendo um arete raro entre os raros. E se ele tivesse se transformado em um Oni, será que ele conseguiria derrotar o Kokushibo sozinho? Mas esse aqui é um tema para um outro vídeo. E se você quiser que eu faça um vídeo só comentando sobre isso, é só deixar a hashtag GeniaOni, que eu posso trazer um outro vídeo, ou o próximo vídeo pode ser sobre esse assunto. Para fechar, nós podemos comentar sobre os poderes e as capacidades do Genia como Oni. Como já foi dito, Genia tem mandíbulas fortes e um organismo especial, capaz de comer e digerir carne de Oni, para assim ganhar todas as suas capacidades. Então seu poder vai depender do poder que o Oni tem naquele momento. Inicialmente ele absorve carne do Aizedso, um dos fragmentos, ou um dos quatro clones iniciais do Hanteng, que ao todo são sete, e eu já fiz um vídeo só falando sobre todos eles. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Ao absorver um fragmento do Lua Superior 4, ele ganhou maior força física e uma regeneração igual à dos Onis, podendo regenerar várias partes do seu corpo menos a sua cabeça. Mas após comer uma parte do poder do Zohakuten, que é o clone mais forte do Hanteng, que reúne o poder dos quatro iniciais, mas ainda amplificado, se tornando mais forte, ele foi capaz de arremessar árvores em sucessão a longa distância sem nenhum problema. Além disso, foi capaz de arrancar os braços do Urami sem esforço algum, e também é afetado pelo sangue da Nezu. Mas diferente dos Onis, esse sangue só vai afetar as partes que o seu corpo foi transformado, ou o que ele comeu do Oni, e aí ele volta à sua forma humana, e ele não morre. Mais pra frente, ao absorver carne do Lua Superior 1, o Koshibo, ele foi capaz de regenerar e juntar as partes do seu corpo que antes tinham sido decepadas, além disso conseguiu amplificar o poder da sua arma com a sua carne de Oni, e desenvolveu seu próprio Kekijutsu, capaz de disparar balas de carne que ele controla qualquer direção, controla pra onde ela vai e pode até desviar dos ataques do inimigo, e quando atinge o seu alvo pode usar a energia vital do Oni, ou seja, o seu sangue, pra fazer crescer árvores como as criadas pelo Hantengo, e imobilizar o seu adversário, enquanto deixa ele fraco, absorvendo todo o seu sangue. Não só isso, mas após absorver carne do Lua Superior, ele pode captar os sinais do Muzan. Esse aqui só são alguns pontos ou características da sua transformação em Oni. Quanto maior ou mais forte for a carne do Oni que ele consome, mais forte ele vai ficar. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, comenta se você acredita nessa teoria ou não. Comenta suas opiniões e deixe suas críticas também, que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos só comentando sobre Demon Slayer aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!